Vamos lá, nós temos o que aqui? Umas cento e poucas, duzentos, cem pessoas, cento e poucas, sei lá. Tem que ficar alto, né? Vinte e cinco, vinte e três, contei agora aqui. Um, dois, três, quatro, vocês repetem um, dois, três, quatro, é só isso. Beleza? Vai! Um, dois, três, vai! Um, dois, três! Vai! Um, dois, três, quatro, é só isso. Um esforço pra me fazer sorrir, em uma palavra, na voz e chorar. Tô a pena, pensa em meu peito, que Jesus está na sentença, vou levar e ajudar. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu Vem pra frente, quando duvida, se for do seu amor Vem pra você, mas o meu coração, saiba que amo você Se eu te lembro, não é você, mas o meu coração, saiba que amo você Se eu te lembro, não é você, mas o meu coração, saiba que amo você Obrigado!